Seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao canal Poderes Ocultos, aqui você encontra as mais poderosas orações para te auxiliar em seu caso de amor. Se você está aqui pela primeira vez ou ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e dê o like no vídeo. Chame no WhatsApp que está aparecendo na tela e na descrição do vídeo e veja como podemos te ajudar a ter o seu amor com você. Vamos à oração! Saudações a ti, Exu Veludo Negro. Rogo pela tua guia e proteção neste caso, que meu amado seja dominado pelo amor e venha até mim desesperado e sem pudor. Que sua vontade seja guiada pela minha presença. Que ele sinta em seu peito minha ausência. Que o desejo por mim consuma sua alma e que ele corra até mim sem hesitar, sem calma. Exu Veludo Negro, poderoso guardião, neste momento venho em oração. Imploro por tua ajuda e imploro por tua ajuda e proteção para que meu amado sinta o amor em seu coração. Com tua energia e força infinita, traga-o de volta para o meu braço. Que ele sinta um desejo incontrolável, que venha me procurar desesperado e implorando. Que os caminhos se abrindo, que os caminhos se abram à minha frente e a paixão entre nós seja ardente. Que Exu Veludo Negro, que só de pensar em mim não possa conter, que meu amado sinta a minha falta. Que seu coração por mim se arrebata, que ele não encontre paz em outro lugar, a não ser que esteja ao meu lado a me amar. Exu Veludo Negro, poderoso guardião das encruzilhadas, eu te peço com fé e esperança. Intermedeie meu pedido com sabedoria e poder. Faça meu amado me ligar, repleto de amor verdadeiro. Peço que desperte nele a saudade das minhas carícias, da cumplicidade em nossas horas vazias. Que ele sinta minha essência e perfume no ar e deseje desesperadamente comigo estar. Que Exu Veludo Negro seja meu aliado, que o amor retorne renovado. Que em seus pensamentos eu seja constante e que ele sinta em seu coração meu amor vibrante. Eu confio em teu poder, Exu Veludo Negro, e acredito na força dos teus desígnios. Entrego-me a ti com toda devoção para que meu amado sinta a desesperada paixão. Exu Veludo Negro, Senhor das encruzilhadas, peço tua ajuda nas minhas jornadas. Que meu amado seja tomado pela paixão e venha até mim com todo o seu coração. Que seus pensamentos se voltem para mim. Que sua voz sussurre o meu nome sem fim. Que ele sinta a falta do meu calor e busque em desespero nosso amor. Exu Veludo Negro, Mestre das estradas, interceda por mim nas horas caladas. Faça com que meu amado me busque, implorando para que a ele eu me entregue. Que sua mente seja preenchida de amor. Que nossos laços sejam fortes e sem dor. Que o desejo inunde seu ser por completo. E que ele esteja disposto a lutar pelo nosso afeto. Exu Veludo Negro, Senhor dos caminhos. Abra as portas para que o amor seja nosso destino. Que meu amado se arrependa de sua partida. E volte para mim, manso e cheio de vida. Que seu coração acelere ao ouvir minha voz. Que o arrepio percorra todo o seu corpo veloz. Que ele compreenda que só ao meu lado há felicidade e que me busque, implorando por nossa eternidade. Eu confio em tuas forças, Exu Veludo Negro. Peço-te que ajude-me a alcançar o meu desejo. Que meu amado me ligue, cheio de amor e devoção. E que nossa união seja nossa eterna salvação. Exu Veludo Negro, poderoso guardião. Imploro a tua ajuda nesta oração. Que meu amado sinta meu amor presente e me procure desesperado e carente. Que seus pensamentos se voltem para mim. Que sua voz clame pelo meu amor sem fim. Que suas lágrimas revelem a saudade. E que ele não suporte mais a distância e a verdade. Exu Veludo Negro, Senhor das encruzilhadas. Ouve meu apelo nas noites estreladas. Que meu amado seja consumido pela paixão. E venha até mim cheio de emoção. Que o desejo pelo meu corpo seja intenso. Que ele sinta o prazer em cada momento imenso. Que minha presença o complete por inteiro. E que ele me busque com um pedido derradeiro. Eu confio em teu poder, Exu Veludo Negro. Peço-te que atendas a este meu desejo. Que meu amado me ligue cheio de fogo. E que nosso amor seja eterno como um jogo. Exu Veludo Negro, guardião generoso. Imploro tua ajuda com todo o meu gozo. Que meu amado sinta um desejo avassalador. Que sua alma anseie por mim, fervoroso e sedutor. Que seus olhos sintam falta do meu olhar. Que seu corpo não possa se conter, desejar. Que minha presença seja o seu alento. E que ele me procure desesperado e sedento. Exu Veludo Negro, mestre das encruzilhadas. Desperte sua energia em nossas jornadas. Que ele sinta minha falta em cada amanhecer. Que busque por mim sedento por me ter. Que meu amado se arrependa de seu descuido. E reconheça meu valor, meu amor tão fluido. Que ele volte rogando por uma nova chance. E juntos construamos nossa eterna abundância. Que sua mente apenas pense em nós dois. E que o amor em seu coração seja a voz. Que ele me ligue, implorando o meu perdão. E planejando um futuro de união. Exu Veludo Negro, com tua energia esplendorosa. Escute minhas preces, minhas palavras fervorosas. Interceda por mim, amado guardião. E traga meu amado apaixonado de coração. Que essa oração possa tocar as esferas celestiais. E abrir os caminhos. Remover os vendavais. Que meu amado seja dominado pelo nosso amor. E venha até mim buscando um novo ator. Confio em ti, Exu Veludo Negro. E acredito que me ajudarás com teu poder. Por isso, entrego-te minha súplica fervorosa. Para que meu amado volte a mim completamente amoroso. Eu confio em ti, Exu Veludo Negro. E oro para que meu pedido seja acolhido. Que meu amado me procure com urgência. E que nosso amor seja uma eterna essência. Assim seja, Exu Veludo Negro. Que minha oração seja ouvida e aceita. Que meu amado me ligue desesperado e devoto. E que nosso amor se renove a cada colheita. Para fortalecer o poder dessa oração. E garantir a realização do seu desejo. Faça parte do nosso altar de orações por 21 dias. Chame no WhatsApp que está aparecendo na tela e na descrição do vídeo. E consulte nossos serviços. Nós fazemos questão de te ajudar a ser feliz no amor. Agora vão aparecer os nomes dos membros do canal. Fique com Deus. Fique com Deus.